Uma cervejinha aí, chefe? Mais alguma coisa? Já fui bem recebido aqui, muito obrigado. Não vou de nada. Cheguei aqui, filhei uma boinha. Moleque só vem aqui pra filar boia, gente. É, é o seguinte, rapaziada. Vocês sabem aí, a nossa preparação tá a milhão. Tive algumas intercorrências aí de problemas pessoais aí, que acabou... não regredindo, mas impossibilitando de melhorar cada vez mais o off, que foi da semana passada pra ESCO, acabei tendo que fazer umas viagens aí e tal. Mas agora a gente tá na linha, o Milos também sempre fica ciente, sempre dá o feedback, sempre dá alguma... alguma coisa atípica no dia. No outro dia eu já dou o feedback pra ele, pô Milos, aconteceu isso e isso, acho que isso aqui regrediu meu físico de ontem pra hoje, sempre deixo ele a parte de tudo, pra só não chegar no feedback, jogar, esperar ele mudar alguma coisa, sendo que não foi feito tudo 100%. Inclusive é isso que eu sempre peço pros caras de consultoria, pô, avisa, fala o que aconteceu, pra ficar sempre ciente de feedback e é isso que eu faço com ele. Então o que aconteceu essa semana foi bastante viagem, acabei regredindo um pouco por conta das viagens aí, caíram acho que 1, 2kg. A gente já tá a milhão na volta, ele gostou bastante do feedback que foi segunda-feira agora, então até a próxima segunda é o meu protocolo que ele passou de dieta, ele fez alguns ajustes, mas não aumentou tanta caloria, vendo que eu não consumi tudo aquilo que tava no planejamento da semana anterior. Então a gente manteve mais ou menos a mesma coisa, três refeições líquidas no dia, mais quatro sólidas. E hoje, como acabei acordando um pouco mais tarde, vou treinar daqui a pouquinho, vou fazer duas refeições em uma, isso nunca é o indicado né, pra quem tá numa preparação, principalmente num pré-content por exemplo, juntar duas refeições em uma, isso prejudica muito o físico, mas como eu tô off-season e é um dia atípico, isso vai ser válido, eu vou tá conseguindo absorver toda essa quantidade de nutriente. E aí ele recomenda justamente pra, por conta da absorção. Exatamente, então essas refeições ali que são muito válidas né, principalmente no off-season, pra poder a gente conseguir ingerir a quantidade de nutrientes que a gente precisa durante todo o dia. E agora a gente vai fazer o que? Juntar duas em uma, vai ser o meu prateiro de hoje. Já fiz três refeições hoje, mais duas, ainda faltou uma boca dentro de mim. Não, mas é assim ó, é pra galera de casa também entender que estava com, estava muito pesado. Muito pesado. E é difícil você segurar né meu irmão? É tipo assim, o peso, o meu peso que eu sei que nunca baixa mais que isso, já de uns dois meses pra cá, é 137 em jejum, esse peso sempre é, é o peso mesmo, se eu ficar dois, três dias sem comer, eu vou estar sempre com esse peso, é o meu peso já mesmo. Então semana passada eu bati 140, me mantive, dois dias depois caiu, e agora já estou voltando de novo. Então, esse peso pra se manter com 140 em jejum, é muito difícil. 140 bem né? 140 bem, já estou bem marcado, ele está gostando bastante das marcações, principalmente corte de perna, que eu estou vindo fazer no treino dele, é um treino bem diferente, em teoria entre aspas, é um treino chato que eu não gosto de fazer, que é com bastante cadência, seja na fase recêntrica, concentra, é muito, muito cadenciado, isso acaba estressando um pouco, mas até acostumar mano, é uma luta então, mas já deu uma melhora muito boa nas minhas pernas, ele particularmente, trouxe alguns exercícios, como vocês puderam ver na última atualização minha, que saiu no canal da integral, que foi de algumas posições de pés, a forma que ele queria da execução do exercício. O que você achou? Muito bom, só que, para o corte foi muito bom, inclusive já estou com alguns cortes que eu não tinha antes, principalmente em reta final e pré-conte, que já está aqui, e sempre na reta final que acontecia, e esse corte veio depois que eu comecei, fazer a preparação dele, a forma de treino dele, é um treino, como eu falei, muito estressante, porque eu sempre gosto de volume de carga, fico ali uma hora e meia de porrada e vou embora, ele não, é uma hora e meia, duas horas, cadenciando, todos os exercícios são assim, principalmente agachamento, leg 45, a posição dos pés ali na extensora, é sempre dessa forma, é estressante, mas é muito válido, principalmente na atualização, depois desse treino que eu fiz, eu senti total diferença no físico, ali vendo o vídeo, a posição que ficou dos cortes, que eu não tinha, e mano, está muito diferente, e agora, Bruninho está diferente, diferente, estou mais calmo né mano, porque foi uma semana muito estressante, não, e aí, por exemplo, você está achando, assim, de maneira geral, está tranquilo para comer, estou tranquilo, estou tranquilo para comer, as marmitas já ficou pronto a semana inteira, então só venho aqui, facilita muito, já chega aqui, e já são as marmitas que eu realmente consumo, durante todo o dia, então já venho aqui, tiro da geladeira, coloco dentro, descongelou, porrada. A primeira refeição, normalmente, é uma refeição que ele, dá duas opções, que é de sólida, ou arroz ou batata, com carne vermelha, ou então a líquida, eu estou preferindo fazer sólida, porque como acordo um pouco mais tarde, todos os dias, 9 horas, acabo dormindo tarde também, então, dentro do meu cronograma, 9 horas, é um horário que eu, que eu não necessite fazer aquela refeição só, líquida, do café da manhã, já indo direto na sólida, está facilitando bastante, e essa refeição, acabou segurando bem o meu peso, que é, que é de batata, arroz, ou carne vermelha, e carne vermelha, então, é uma opção muito válida para mim, e às vezes você que está em casa também, que pô, tenho essa rotina, que acorda tarde também, pô, não quero fazer líquida, quero uma opção de sólida, para poder segurar pelo menos até meio dia, é uma opção para você também, vai variando aí, de acordo com a tua necessidade, do teu gasto calórico, durante todo o dia, mas é um ajuste que dá para você fazer na sua dieta também, a minha dieta é uma dieta que dá para todo mundo que está em casa fazer, que é baseada nisso, carne vermelha, ou frango, batata, vai ficar grande né, é, se eu fizesse daí, vai ficar como, vai voltar o braguinho que era antes né, ai não tem como mais ficar daquele jeito né, e ai dá para o cara ajustar durante a preparação dele, ou seja, o cara iniciante, intermediário, avançado, são alimentos que você dá para consumir na sua rotina, pô, não tem um grana, mas sim, pô, a batata doce é um alimento muito acessível, o frango, mesmo que aumentou, mas é acessível, dá para a gente consumir também, e são alimentos básicos, que não diferem de um cara, pô, o cara é profissional, ele come algo totalmente diferente de todo mundo, não, a mesma comida que eu como hoje, eu comi há 10 anos atrás, quando eu comecei no fisicoturismo, o que mudou foram as formas, as estratégias, a quantidade, entendeu? Você acha que o Miros vai manter esse tipo de comida até o final? Não, acho que ele vai aumentar mais. Não, mas tipo, os mesmos alimentos? Os mesmos alimentos, os mesmos alimentos, porque desde que a gente iniciou, é o mesmo alimento, só aumentou a quantidade, então eu acredito que não vai ter nenhuma mudança drástica, ele também não gosta de fazer um office sujo, então eu acredito que não vai entrar refeição livre, eu particularmente não tenho refeição livre, até porque a quantidade de comida durante o dia é muito alta, então eu nem sinto necessidade de comer refeição livre, o cara me oferece hambúrguer eu não quero, eu não quero pizza, eu não quero porque até uma da manhã eu como uma quantidade muito alta, então eu não sinto essa necessidade. Até que pode atrapalhar essas refeições. É, pode atrapalhar, entendeu? Às vezes eu como uma quantidade muito alta, eu posso passar mal no outro dia, que é uma comida que eu não estou acostumado de algumas semanas para cá com ele, então pode ser ruim para a digestão do outro dia, entendeu? Eu prefiro nem arriscar comendo tudo que está no cronograma, não sinto falta. Lógico que na reta final, quando ele começar a puxar um pouco mais, eu vou começar a sentir uma necessidade de fazer uma refeição livre, mas lá na frente é outro episódio que a gente vai estar mostrando aqui também, né? Então é isso, bora preparar o shakezinho. O shake do pai. Quero ver também se você vai conseguir tomar esse shake. E rapaziada, é o seguinte, a função desse shake aqui é mostrar a quantidade, o porquê que eu expliquei e a rapidez é porque se eu consigo começar a beber o shake muito devagar, vai demorar muito, vai ficar mal e eu gosto de beber o bagulho rapidinho, tá ligado? Para a puça. É, porque o cara às vezes vai vir no comentário assim, ah, o cara quer mostrar que bebe muito rápido. Não, é a minha forma, se tu não consegue também é o problema teu, entendeu? Então simbora. Tá aqui. Nossa. Toma. Duas caixas de aveia, eu deixei aqui como? Duas caixas de aveia, 300 gramas de aveia. Presentinha. Ui. Dark aveia, a gente vai botar 100 gramas. Toma. Bem gostosinho para você. Tá o cópio. Fruta, não vai nada, né? Ah, não vai nada, né boy? Porque senão, né, vai ficar mais difícil para a gente beber, né boy? Eu acho que eu boto... Hum, deixa eu ver se essa Tamara tá gostosa. Essa Tamara tem gosto. A Tamara. Vai. O pessoal até hoje quer saber a história da Tamara. A Tamara? Tu já comeu a Tamara? Já comei a Tamara. Tanto fruta quanto gente. Rapaz, essa balança tá me enganando. Então eu não tenho feito a minha. Então ela tá meio que... Vou botar um pouquinho para mais ou para menos. Ela tá meio assim indecisa, não tem? Vou botar a boca na Tamara de novo. E inclusive o Milos passa, viu Tamara? Sabe por que a Tamara é gostosa? Sabe não? Não. Por quê? Porque é doce macia. Hummm. 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 É isso, vai ficar um cimento fodido aí. Vai ficar. Meu Deus do céu. Sai daqui, pode chamar o caminhão pipa de fosso. Olha. É desgredito. O pessoal vê 300 gramas de aveia mesmo, né? Nunca viram não, gente? Nossa. Mas eu nunca vi na minha vida. Nunca vi não. Não. Socorro. Isso aí toma. Linda, né? Pode jogar na mão e jogar de rebolo. Igual o cimento. Olha. Ixi Maria. Agora parece que tem uma... Eu acho que tem algumas que colou as placas lá embaixo. O que que tem que ver? Essa tesoura... Não, tá ótima. Essa tesoura aqui. Aqui eu corto as carnes. Não tem. É bom, né? Porque eu cortei. Picou daqui. Um litro e meio mesmo. Um litro e meio mesmo. Um litro e meio mesmo? É. Deve dar um... Um litro e 300 por aí. Por causa do restinho que sobrou, né? Sapeca. Vou bater meu próprio recorde. Record, né? 8.1 alguma coisa. 8.5 segundos. 8.5? É. Espera aí. Respira. É porque eu tava tentando arraltar, não tem? Bora? Você vai apertar? É. Espera aí quando eu falar já. Um. Dois. Três. Vai. Perdi meu recorde. Uh! Satanás. Engonhei ainda. Afogou. Peguei um rodelo desse tamanho de aventura. Desgraça. Mano do céu, velho. Ô, mas é... É muito rápido. 10 segundos é rápido. Estou decepcionado comigo mesmo. Eu não bati meu recorde, tá ligado? É. Porra. É, velho. Nem vou dormir hoje, né? Estou falando sério. Papo reto. Ficou muito competitivo. Você é muito competitivo. Agora você vai ter que fazer outro papo. Fui muito imbecil comigo mesmo. Ô, desgraça. Doze segundos, mano. É porque eu acho que tava meio grosso, não tem? Não bateu direito. Se tivesse mais molinho um pouquinho, tinha descido rapidinho, tá hein? Explica. Desceu tipo um bagulho desse aqui, ó. Tá ligado? Entendi. Mais ou dobro. Aí deu... Aí deu uma entalada, né? Uma enguiadinha assim na marcha, tá ligado? A preparação com o Milos, como a gente... Mano, a gente quer sempre soltar pra vocês tudo que é verdadeiro. Igual eu falei pra vocês que eu tive uma semana atípica. Acabei perdendo dois quilos. É... Deixando vocês serem realmente o que tá acontecendo na preparação. Mostrando as mudanças da dieta. É uma dieta que eu tô vendo bem semelhante da semana passada, como eu falei. Não aumentou tanta caloria porque eu não cumpri tudo que tava no cronograma devido às viagens e tudo. Então a gente sabe que... Nós atletas mesmo fazendo toda a parte de atleta mesmo, de acordar, treinar e competir. A gente tem uma rotina de cronograma, de gravação. A gente tem que viajar. Isso acaba um pouco dificultando, mas faz parte da nossa rotina. Então a gente tem que sempre ir adequando no nosso dia a dia. Mas a missão era essa. Que graça. Vou botar depois pra galera aqui na tela as calorias. Parece que a aveia desceu, doido. A gente tem que ir no banheiro. Já, 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 já. O banheiro já... Chega de suadeira, né? Aí, graça. Fala aí, rapaziada. Bota no comentário aí. Pô, quero ver o quê do Brunão. O quê de preparação. O quê da rotina que a gente vai tá cumprindo, trazendo pra vocês aqui bastante informação. É só deixar na descrição. Como a gente sempre fala, vocês que mandam no canal. Então deixa alguma coisa positiva que a gente vai cumprir pra vocês. Trazer bastante conteúdo. É isso. Basta. Beijo pra vocês. Beijo na bonita segunda.